Você gostaria de devolver a beleza da sua pele e prolongar a sua vida? Eu acredito que a sua resposta para essas perguntas foi sim, não é? Então se você quer saber mais detalhes sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar o produto Reveravit, que é a tecnologia do resveratrol americano que vai devolver a beleza da sua pele e prolongar a sua vida. Eu sou a Edith e nesse vídeo eu quero te contar mais informações e mais detalhes sobre o Reveravit antes de você decidir fazer a compra desse produto, ok? O primeiro alerta que eu quero compartilhar com você é sobre onde você vai encontrar e onde você vai comprar o Reveravit, ok? Hoje o Reveravit só é vendido no site oficial do fabricante. Então para te ajudar eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só acessar lá e você vai poder saber também mais sobre o produto diretamente do fabricante, tá bom? E por que eu quero te alertar sobre isso? Porque talvez você possa encontrar em outros sites, em outras plataformas, mas aí o fabricante não vai poder te assegurar que o produto que você está adquirindo é o original, né? Que tem todos os componentes aí original da fórmula neste produto e ainda até você talvez nem receba por esse produto, né? Na sua casa. Então para evitar esse tipo de coisa é por isso que eu deixei o link e eu recomendo que você faça a sua compra pelo site oficial, tá bom? E agora que você já sabe onde encontrar Reveravit e como comprar de forma segura, eu quero te apresentar sobre esse produto. O que é exatamente? O que faz? Como funciona, né? E eu vou te contar tudo nesse vídeo. Reveravit age diretamente na célula da Kudz, proporcionando um tratamento de dentro para fora, sendo 100% absorvido pelo organismo, graças ao verisol presente em sua composição. Atuando diretamente na produção de colágeno, proporcionando uma pele firme e livre de rugas. A aplicação sublingual, que é por debaixo da língua, faz com que a absorção seja mais rápida e mais eficaz, por meio da glândula que a gente tem embaixo da língua. Nela nós temos vasos que acessam a corrente sanguínea e absorvem rapidamente o conteúdo do produto. Então agora é o fim dos tratamentos invasivos, dolorosos e com resultados temporários. Tudo que você precisa fazer é usar Reveravit duas vezes ao dia, ok? 10 gotas de manhã e 10 gotas à tarde. É um produto totalmente seguro e sem nenhuma contraindicação ou efeito colateral. E algo muito interessante que eu tenho que te contar é que com o Reveravit você tem satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Ou seja, se dentro de 90 dias você experimentar o Reveravit e não ver nenhum resultado, se você não gostar do produto, por alguma razão, você pode pedir o reembolso e você terá 100% do seu dinheiro de volta, ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se decidir aí pelo Reveravit. E uma última coisa, mas não menos importante, é que se você decidir adquirir o Reveravit, eu quero te pedir para que considere adquirir o kit de 6 potinhos, ok? Que aí vai sair mais barato para você e você pode aproveitar aí um desconto, beleza? Isso era tudo que eu queria te dizer sobre Reveravit. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te desejo um excelente dia! Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar.